Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução a esta Câmara que pretende que o Governo adote medidas urgentes que garantam o acesso a todos os utilizadores de transporte público ao Programa de Apoio à Redução Tarifária nos movimentos pendulares que se registam diariamente em todo o país. Porque o nosso receio é que as normas que foram aprovadas na Lei do Orçamento de Estado de 2019 sejam insuficientes para garantir a universalidade de acesso em todo o território nacional ao Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos. Isto porque, segundo o próprio articulado da Lei do Orçamento de Estado, hoje, dia 31 de janeiro, é o último dia em que o despacho do Governo sobre a concretização da aplicação do PAP, do PARTE, para as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas deve ser enviado. É verdade que ainda não acabamos o dia 31 de janeiro, mas temos grande expectativa em que, pelo menos até à meia-noite, tal como em alguns momentos o Governo já nos habituou, que fará a emissão desse despacho até ao fim das 24 horas do dia de hoje. Mas mesmo que o faça, aquilo que está estabelecido na Lei do Orçamento de Estado é bastante pouco concreto e deixa muitas dúvidas no ar quanto à aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária, principalmente no que respeita ao financiamento da redução tarifária nos transportes fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Suscita também preocupações legítimas a quem, para ir trabalhar, se desloca entre comunidades intermunicipais diferentes ou entre uma comunidade intermunicipal e uma área metropolitana. Os espaços a emitir determinarão, presume-se, as regras a serem observadas por cada CIM na aplicação da verba que lhe couber, tendo em consideração a oferta em lugares quilómetros produzidos pelos serviços de transporte por estas geridas segundo a norma do Orçamento de Estado de 2019. Ora, verifica-se, senhoras e senhores deputados, que várias CIMs não gerem meios de transporte frequentemente utilizados nos movimentos pendulares das respectivas populações. Por exemplo, na CIM da Lazira do Tejo e do Médio Tejo, não gera o transporte ferroviário produzido pela CP, que constitui um dos principais meios de deslocação de pessoas do Distrito de Santarém para a Grande Lisboa. Podíamos também repetir este exemplo para Braga, também no caso as deslocações pendulares feitas na CP para a área metropolitana do Porto e vice-versa. Ora, no nosso entendimento, estas pessoas não podem ficar de fora da redução tarifária, sob pena de ser criada uma grave desigualdade entre populações em função das divisões administrativas próprias de cada território. O Orçamento de Estado de 2019 impõe o dia 1 de abril como o dia de arranque do novo tarifário reduzido nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Em contrapartida, no resto do país, apenas será definida até essa data a forma de aplicação das verbas que recebem no âmbito do PARTE. Por isso, a proposta desta recomendação, a proposta mais importante, é que se promovam o programa de redução tarifária que arranque com o novo tarifário reduzido, seja o dia 1 de abril em todo o território continental. Disse.